Olha, relatório. Pra você fazer um relatório, primeira coisa, você precisa saber escrever muito bem. Como que a gente faz esse relatório? Independente do tipo de relatório, pra que que é, se é da sala inteira, se é de um aluno, do que for. O que que é o básico de um relatório? Você nunca pode emitir uma opinião. Por exemplo, você vai escrever no aluno X. O aluno X é agressivo. O aluno X, ele é grosseiro. Você tá colocando a sua opinião. Você que acha que ele é grosseiro, que ele é, sei lá. O que que eu teria que colocar, então? Que o aluno X apresenta, em alguns momentos, comportamentos agressivos, que ele tem, que ele apresenta um comportamento tal, 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 em alguns momentos. Enfim, relatório é você citar e descrever alguma atitude, ok?